Olá pessoal, meu nome é Aniela, eu sou economista, doutora em economia aplicada e docente do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de como conceitos básicos da economia podem nos auxiliar no momento atual. Momento este de incerteza, não só em relação à saúde, mas também em relação ao cenário econômico e ao nosso próprio orçamento familiar. Por falar em orçamento familiar, vocês já prestaram atenção para onde vai os rendimentos de vocês? Aonde vocês gastam a maior parte do salário de vocês todo mês? Pois é, essa é uma pergunta importante e nós temos uma pesquisa do IBGE chamada Pesquisa de Orçamento Familiar que nos ajuda a entender um pouquinho disso. Essa pesquisa nos mostra que famílias que possuem rendimento de até R$ 1.908, ou seja, rendimentos que são menores do que dois salários mínimos atuais, essas famílias gastam primordialmente a maior parte dos seus sentimentos, primeiro com habitação e depois com alimentação. Discriminadamente nós temos os seguintes valores. Essas famílias gastam 39,2% dos seus rendimentos apenas com habitação, ou seja, com aluguel, conta de água, de luz, internet, dentre outras coisas, o que é um gasto bastante expressivo. Em segundo lugar, como eu já coloquei, vem os gastos com alimentação. Em média, essas famílias gastam 22,6% dos seus rendimentos com alimentação. Se a gente somar os dois, os dois maiores gastos, a gente chega a 61,8% do orçamento empregado apenas em gasto com alimentação e habitação. Então a primeira coisa que eu quero deixar para vocês como dica é justamente o seguinte, prestem atenção nos gastos com alimentação e habitação de vocês. Essa pesquisa nos indica, nos dá um indicativo de como são representativos esses gastos dentro do orçamento das famílias que tem aí todo mês como rendimentos até menos de dois salários mínimos. Como nós vimos, a alimentação tem uma porcentagem importante logo depois da habitação. Se a gente for pegar a realidade do Mato Grosso, existe uma pesquisa no Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária que nos dá uma ideia do valor da alimentação todo mês, porque esse instituto, o IMEA, ele calcula o preço da cesta básica para a cidade de Cuiabá. Pegando o mês de março, esse instituto nos mostra que uma cesta básica tem um valor médio de R$ 496,70 para a cidade de Cuiabá. Essa pesquisa ainda nos mostra que para o mês de março, os produtos que apresentaram a maior elevação foram o feijão, a farinha e o óleo. Então a outra dica que eu deixo para vocês é a seguinte, já que a alimentação é tão importante nos nossos gastos, prestem atenção mensalmente no valor dos produtos alimentícios. Prestem atenção naquilo que tem subido mais, prestem atenção naquilo que tem subido menos, no sentido de tentar identificar possibilidades de substituição de produtos e, obviamente, que isso contribua para o orçamento de vocês. Então a dica que eu quero deixar aqui é, já que a gente sabe que em maior ou menor grau a habitação e a alimentação são extremamente importantes dentro do nosso orçamento, já que a gente dedica boa parte desse orçamento para estes gastos, então prestem atenção, mapeiem, anotem os gastos referentes à alimentação e à habitação. Fica a dica.